Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 15 de fevereiro de 2023, quarta-feira, no estudo da obra O que é o Espiritismo, estamos com a nossa irmã Teresinha, seu Dilson, e juntos estamos, como havíamos comentado antes, né Teresinha? Tentar colocar em prática a sinceridade e a humildade para este desafio da internet e do aprendizado, enfim. Então, daremos continuidade ao que o livro O Céu e o Inferno, O Céu e o Inferno, ficamos na segunda parte, exemplos, capítulo 1, o passamento. Por que isso? Porque justamente a Marizinha, a Marisa Ribeiro, eu vou ter que compartilhar, deixa eu ver se eu consigo com você, não, vai ser complicado. Então, eu vou utilizar da leitura do livro físico. Ela sugeriu, porque no terceiro parágrafo, tem dizendo assim, do livro, o livro dos Espíritos, que nós estamos seguindo como bem paralelo com a obra O que é o Espiritismo, que tem as sugestões no item 137. As sugestões são, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Revista Espírita de Janeiro e Março de 1860. E a Marizinha estava lendo esse parágrafo, no qual diz assim, eu vou contextualizar para que as pessoas entendam, porque nem todas as pessoas estavam conosco semana passada. Você vai ler do livro dos Espíritos? Vou, vou, vou para que as pessoas entendam o porquê, o porquê, eu não sei o que está acontecendo. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Eu vou pegar meu livro dos Espíritos. Terezinha, você está me ouvindo? Seu Dilson, o senhor está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Zélia, eu estou ouvindo você. Porque ficou mudo. Estou muito bem, parece que está do meu lado. Porque ficou mudo, gente, aqui para mim. Agora é. É. Então, no terceiro parágrafo da questão 402, capítulo oitavo, emancipação da alma, o sono e os sonhos. Seu Dilson, por exemplo, não estava semana passada. Terceiro parágrafo. Ficamos no terceiro parágrafo. Como começa a frase? O sono liberta parcialmente a alma do corpo. No meu livro, ah, tá, isso tem a diferença, porque aqui a editora é outra. Deve ser, a minha é. Da tradução de Herculano Pires, eu não sei a de vocês. Deixa eu ver o meu aqui. É Herculano Pires o meu. Pronto. Então, você está na questão 402. Sim. Segunda parte. Ou livro segundo. Já está nele? Já, já estou. Já achei o texto. Pronto. Porque, para explicar às pessoas o seguinte, o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. E, justamente, na obra O Céu e o Inferno está falando sobre isso. Que, através da importância, o Kardec, ele dá as observações e chama-nos a atenção para o quê? Para as sensações da alma após o desencarno. E, muitas vezes, nós temos aqui, sabe, Terezinha, no estudo, dúvidas. Muitas dúvidas. Por isso, a Marizinha falou, nos sugeriu para que estudássemos esse capítulo do livro O Céu e o Inferno. Então, você poderia continuar, por favor? É importante, inclusive, Terezinha, ele dá esse paralelo do estado, da alma e os tipos de morte. Que, trazendo para o nosso dia a dia, é importante. Por quê? Por exemplo, eu estou acompanhando. Você sabe que a Suíça é um país onde há muito idosos. A longevidade é bem... A longevidade, como você fala... A longevidade é... As pessoas... Por exemplo, que eu tenho um caso de um senhorzinho, meu ex-vizinho, de 97 anos. Então, quando eu vou visitá-lo no asilo, eu estou observando. Hoje, me preparando, Terezinha, eu estava me incluindo e conversando com ele. Ou é o estado, assim, que está se desvencilhando gradualmente. É impressionante como é importante esse estudo. Que nós estamos aqui fazendo esse parênteses. Então, seja bem-vinda. É conosco. Não contigo, mas conosco. Porque isso aqui é um estudo, né, Terezinha? Sim, claro. Então, a Marisa, ela sugeriu que nós estudássemos o primeiro capítulo da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, que fala sobre a passagem, né? No original francês, não está a passamento. Está a passagem. E ela deu uma parte e nós vamos dar continuidade agora nesse capítulo, que fala da passagem, que é quando a pessoa desencarna essa passagem do mundo espiritual, do mundo material para o mundo espiritual. Então, nós estamos continuando da parte onde ela parou na outra semana, certo? Posso começar, então, Terezinha? E ela deu os pontos, não é isso? Os pontos que ela falou no anterior... Sempre recordam, fazemos a recapitulação para justamente as pessoas que não estiveram conosco entenderem. Ela falou assim, no último estudo. Estabeleçamos, inicialmente, a guisa do princípio, os quatro seguintes casos que podem ser considerados situações extremas, entre as quais há uma infinidade de degradações. E ela foi lendo, contextualizando os tipos, inicialmente, foi de morte, né? Por exemplo, no caso 1, se o momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do pé de espírito estiver completamento finalizado... Complemento finalizado... Não, espera aí. Está aqui alguma coisa estranha no meu livro. Se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do pé de espírito estiver completamento finalizado... Deveria ser completamente finalizado... É, completamente, está errado aqui. Completamente finalizado... O teu também? Está completamento. É, completamente finalizado. A alma não sentirá absolutamente nada. E aí foi citando os casos desse desprendimento entre a alma, o pé de espírito e o corpo. Bom, vamos poder... Aí, então, podemos continuar. Porque também, Terezinha, é uma forma das pessoas se motivarem a estudarem este capítulo. A estudar, é verdade. Com certeza. Então, podemos continuar daqui agora? Então, continuando o texto da passagem da vida corpórea à vida espiritual. Na passagem da vida corpórea à vida espiritual, produz-se ainda outro fenômeno de importância capital. É o da perturbação. Nesse momento, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades e neutraliza, ao menos parcialmente, as sensações. Ela fica, por assim dizer, em estado cataléptico. De sorte que quase nunca é testemunha consciente do último suspiro. Dizemos quase nunca porque há um caso em que ela pode ter consciência, como veremos em breve. A perturbação pode, então, ser considerada como estado normal no instante da morte. Sua duração é indeterminada. Ela varia de algumas horas a alguns anos. Então, ele está falando aí da passagem da vida corpórea no processo do desencarne. A passagem, aquele momento da passagem da vida material para a vida espiritual, que é normal, os espíritos... Nossa, está caindo um temporal aqui. Vindo o barulho? Nossa, um temporal. Então, todos os espíritos... É normal, é natural que todos os espíritos façam por momentos de perturbação, que é como entorpecimento da mente. Ele fica meio assim, não consegue raciocinar direito e tal. Então, ele fala que fica, por assim dizer, em estado catalético. Catalepsia é um estado em que, quando é o encarnado, a pessoa viva, se ela está em um estado catalético, muitas vezes esse estado é confundido com a morte. Ela fica com as aparências da morte. Então, ele fala que o espírito fica como que em estado catalético. Mas, Teresia, esse catalético não seria justamente quando, principalmente, isso seria letargia. Observando os dois, que sempre tem a letargia, seria até o caso que se sugere de Lázaro. A catalepsia seria justamente, por exemplo, por exemplo, o magnetizador fala, Zélia, levanta o braço direito. Aí fica. Eu sei, Zélia. Eu sei, mas eu fui procurar até no dicionário e o estado catalético tem casos que também se confunde com a morte. Não só a letargia. A catalepsia também. Mas tem uma nota aqui, 156, nota do editor, ele fala assim, Na ciência do magnetismo animal, o sonambulismo era provocado pelo magnetizador, resultando no desprendimento da alma do sonângulo do seu corpo, como num sono mais profundo. Nesse estado é possível, por um comando, provocar a paralisação ou estado de inércia e insensibilidade de partes do corpo ou catalepsia. Esse fenômeno que pode ser provocado difere do somente natural estado de letargia, suspensão geral ou aparência de morte. Então, a letargia que dá aquela aparência da morte, mas a catalepsia muitas vezes também pode dar essa impressão. O corpo fica inerte, do que ficar como uma inércia sem reações. Cada caso, então, é um caso. Porque, como nós estamos estudando aqui, o que me chama a atenção na época que nós estávamos estudando é justamente a Ivone Pereira. Você lembra? É. Quando ela tinha seis meses, eu acho, ela estava em estado de letargia. E ela, até isso, ela se lembra. Por isso que ficou gravado, entendeu? Porque as pessoas, a mãe, a mãe, todos pensavam que ela tinha desencarnado. Só que a mãe tinha algo nela dizendo que não. Tanto que ela faz a prece e tudo isso. E, de repente, porque antigamente colocava uma coroinha, aí, de repente, a criança vai e chora. Aí retorna. Ela tinha esse problema de passar por isso. Então, olha o que o Paulo fala aqui. O magnetismo, o sonambulismo provocado. Provocar a paralisação, um estado de inércia, insensibilidade de partes do corpo, ou catalepsia. Aqui, Kardec colocou o estado catalético como sendo nesse sentido também. Então, o importante aqui nós entendermos que é normal o espírito passar pela perturbação nessa passagem. Quando ele passa do mundo material para o mundo espiritual. Agora, essa passagem, a sua duração, varia de algumas horas a alguns anos. Aí vai depender da situação moral, espiritual do espírito. Então, vamos continuando. À medida que a perturbação se dissipa, vai passando aquela perturbação, a alma fica na situação de um homem que sai de um sono profundo. Então, como ele estiver saindo de um sono profundo? As ideias são confusas, vagas e incertas. Então, o espírito, ele vai saindo no mundo espiritual já. Desencarnado já. Ele vai saindo daquela perturbação, é como se ele estivesse acordando de um sono profundo. As ideias vão voltando aos poucos. Ele vê como através de um neboeiro. Então, pouco a pouco, a vista clareia, a memória volta e reconhece a si mesmo. Mas esse despertar é bem diferente de acordo com os indivíduos. Em uns, é calmo e propicia uma sensação deliciosa. Em outros, é cheio de terror e de ansiedade. E produz o efeito de um honrendo pesadelo. Aí vem as diferenças de um para o outro. Todos passam, mas há uma grande diferença de uns para outros. Existe uma gradação muito grande de situações de perturbação. Se alguém quiser falar alguma coisa, completar... Isso é importante, porque... É muito importante. É muito importante comentarmos isso. Porque não é sempre o que anteriormente... Trago, trago, trago... Anteriormente, aprendemos. Porque cada... Vamos repetir. Cada caso é um caso. Então, não significa que se... Eu te... Ocorrer, por exemplo, um acidente... Um acidente, vamos dizer... No carro, comigo, desencarno... Vai ser a mesma circunstância ou a mesma coisa que se... Desculpa aí, minha Terezinha. Se eu correr com a Terezinha. Porque a Terezinha é um espírito mais elevado. Moralmente. Então, o desprendimento vai ser mais fácil. Enquanto o Zé Linha está ali, perturbadinha. Ué, fica ali, ué. Tem diferença. Bastante graus de diferença dessa passagem, né? São nuances bem... Que chamamos a atenção. Então, imagina, né? Num Zé calmo e propicia uma sensação deliciosa. Lógico, acorda como se estivesse saindo de um sono, né? Vai voltando a ideia, vai percebendo as coisas da sua voz. Quando a gente acorda, quando a gente tem um sono muito profundo, e a gente acorda mais ou menos assim, às vezes você demora um pouquinho para lembrar que dia é hoje, né? Aí você vai... É mais ou menos isso para o espírito, que está numa situação boa, equilibrado, né? Interessante que isso que eu falo do nosso estado moral, é importante essas observações que fazemos com o nosso mesmo. E quando nós não estamos bem, lembra a onda? Que sempre estávamos melhor, outro dia... Nem tanto. Hoje, por exemplo, para que nós possamos diferenciar. Hoje eu não me acordei bem, eu falei, como está acontecendo? Aí depois, já passou. No decorrer do dia, já passou. Então, como nós estamos conversando, são nuances bem importantes de serem analisadas. E não existe isso que se diz, não. Ocorre um acidente com fulano, aconteceu, coitado, como ele deve estar no mundo espiritual? Ou ele decidiu tirar a sua existência corporal. Vai ser igual? Não. Vai lá para... Vai lá para aquele local que aprendemos? Como é que era mesmo o nome? Vale dos suicidas? Não. Entendeu? São coisas que só aprendemos. Não, né? Mesmo quem morre... A gente... Quem morre, por exemplo, quem morre, que morre e pente, também tem diferença. Isso. E vai depender... da situação do espírito. Né? É tudo assim, né? E das circunstâncias, mais ou menos, como estará o espírito, né? Bom, vamos lá. Isso. O momento do último suspiro não é, portanto, mais penoso. Porque quase sempre a alma, né? A alma, o espírito, não percebe o momento da sua desencarnação. Ele não tem consciência daquele momento exato da desencarnação. ele não tem, né? A alma não tem consciência de si mesma nesse momento do último suspiro. Mas antes, ela sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões da agonia. E depois, pelas angústias da perturbação, né? Então, antes do momento do desencarna, ela vai... Ela poderá sofrer pela desagregação, né? da matéria, o corpo, né? Está ali na situação difícil, doença, dor e tudo mais. E depois, ela vai passar pela perturbação. Apressamos-nos a dizer que esse estado não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento são, como mencionamos, proporcionais à afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto maior essa afinidade, mais os esforços do espírito para se soltar dos seus laços são longos e penosos. Então, aquela ligação do perispírito ao corpo físico, né? Aquela ligação que no momento do nascimento, no momento da fecundação, o espírito vai se ligando, a gente falava, no tempo de Kardec falava molécula, né? Molécula, molécula ao corpo físico. O desencarne tem que ser também um desprendimento molécula ao molécula para ser equilibrado, né? Agora, se a pessoa viveu uma vida só para a matéria, só se preocupando com as coisas materiais, não se preocupando nunca com as coisas espirituais, com a aquisição de valores elevados, com a mudança de comportamento, de querer se melhorar, ela vai estar, vai ser mais difícil esse desligamento. Esse desligamento do perispírito e do corpo vai ser mais difícil, né? O espírito vai ter que fazer mais esforço para se soltar, e isso traz sofrimento para o espírito, certo? Mas há pessoas nas quais a coesão é tão fraca, né? A ligação é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo e naturalmente. O espírito separa-se do corpo como um fruto maduro se solta do seu caule. É o caso das mortes calmas e dos despertares tranquilos. Então, aí a gente vê a importância de nós desde já, né? Desde ontem, né? Né, Zélia? A gente se preocupar com a nossa natureza espiritual, a gente se preocupar com a nossa melhoria espiritual, de a gente ter aquela consciência das nossas fraquezas morais e fazer todo aquele trabalho de a gente se melhorar e vencer essas fraquezas morais e corrigindo gradativamente essas imperfeições morais que a gente ainda tem. E a gente já ir trabalhando isso porque a morte é certeza, é certo que nós vamos desencarnar. isso não tem dúvida que nós vamos desencarnar. Mais cedo ou mais tarde nós vamos. Então, é desejar a preparação. É desejar. Não é? Olha como é importante. Quanto mais o espírito se liga às coisas da matéria, mais difícil o desprendimento e maior o sofrimento do espírito nesse momento. Não é? Pois é. Então, por isso que estamos aqui. Esclarecendo, tirando, tirando dúvidas e também reaprendendo. Sim. Até entre nós havíamos aprendido de uma forma completamente oposta do que eu estou vendo hoje. Trazendo para a alma ou para o espírito que desencarna um sofrimento que não é bem por aí. Que nós agora estamos vendo que vai. Essas sensações vai de acordo com a moral do sim. Sim. Com o entendimento, com a compreensão, com as conquistas morais. Tem direito tudo isso. Dando para ver inteiro aqui? O inteiro, na parte superior, sim. No caso, o 157. Eu vou fazer assim, eu vou ler, depois eu leio, tá bom? Eu não vou mexer agora, senão vai voltar lá. Não, não, não. E qualquer coisa eu acrescento, porque você está vendo aí bem, eu vejo, vejo bem. Pronto, então isso que importa, eu estou aqui acompanhando e posso acrescentar também. O estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desprendimento. E nós vimos até agora, né? É o estado moral da alma que vai ou facilitar ou dificultar os desprendimentos. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego do espírito à matéria. Quanto mais apegado o espírito à matéria, maior a afinidade entre o corpo e o perispírito, mais difícil o desligamento. Essa afinidade, né? Ela atinge seu máximo no homem cujas preocupações se concentram todas na vida e nos gozos materiais. É quase inexistente naquele cuja alma purificada se identificou por antecipação com a vida espiritual. Visto que a lentidão e a dificuldade da separação são proporcionais... Não me entendi. Desculpa, eu tô com um pouquinho de irritação na garganta. Se você quiser, eu posso continuar, tá? Só você dizer. Então, é quase inexistente naquele cuja alma purificada se identificou por antecipação com a vida espiritual. Visto que a lentidão e a dificuldade da separação são proporcionais ao grau de purificação e desmaterialização da alma, depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Então, depende mesmo de cada um, mas não na hora, né? Antes. Antes de chegar essa hora, durante a vida, né? Durante a internação. Posto isto, ao mesmo tempo, como teoria e como resultado de observação, resta nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no último momento. Então, tem uma nota aqui, a nota 157, que é do editor, que ele diz assim, A constituição do corpo físico é a mesma para todos. Difere o perispírito, que é mais denso. Está atrapalhando o barulho da tempestade aqui? Não está atrapalhando? Eu não estou ouvindo porque eu estou só com um áudio, aí eu não sei uma tempestade difere o perispírito, que é mais denso e próximo ao mundo corporal, para os espíritos inferiores, mas que se torna menos denso, desmaterializado, sutil, proporcionalmente à evolução espiritual do ser. O aperfeiçoamento da maior liberdade, mobilidade, leveza e expansibilidade ao perispírito. Assim, no mundo espiritual, o espírito elevado tem melhores recursos para interagir e atuar no bem. Então, o corpo físico é o mesmo para todos, a constituição do corpo físico é igual para todos. Agora, o perispírito difere com relação à maior ou menor elevação do espírito. Espíritos mais elevados tem o perispírito mais sutil, mais delicado, mais leve. Espíritos mais atrasados tem o perispírito mais pesado, mais denso, mais grosseiro. Essa é a diferença que ele está explicando aqui. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem, Terezinha. Eu só gostaria, se você não se incomodar, de retornar à nota do editor no livro físico seria na 154. No livro eletrônico é 161. Eu teria que compartilhar a tela. A janela? Toma um minuto. Não, 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 não tem problema, não. Não, a tela. Eu vou compartilhar a tela. Não, eu estou fechando minha janela porque está entrando água. tá entrando água aqui. Tá, vocês estão vendo o Kindle? Sim. Pronto. Estão? Bom, é porque, no caso, eu também havia aprendido sobre a molécula, o desprendimento molécula por molécula. Isso, na semana passada, conversamos sobre isso. Conversamos, foi falado. Então, aqui, na nota do editor, tem dizendo, na época de Kardec, a célula era conhecida pela ciência como elemento estrutural dos tecidos, mas, não ainda enquanto unidade básica da vida. Ser vivo, ser vivo, microscópico. Não, eles não conheciam ainda a célula. Claro, imagine que nós estamos em 2023 e 1868. Desse modo, refere-se aqui a molécula como menor parte da fisiologia, acompanhando o paradigma aceito na ciência do século XIX. Para nós, seria, então, hoje, célula por célula. Por que isso, gente? Eu repito sempre, é a questão de reeducação. o que eu aprendi alguns aninhos atrás, não significa que seja a atual visão de como nós estamos aqui reaprendendo. Então, seria desprendimento de célula ou célula? Célula a célula. É só isso que eu gostaria esclarecer. Por quê? Também sabe, Teresinha, quanto mais eu repito, fica um pouco, resta na minha, algumas coisinhas na minha cabeça. Quando foi lido isso, nesse ponto, eu falei assim, uau, isso eu não sabia. É gostoso o estudo por isso. Pronto, era isso que eu queria deixar. Por favor, me desculpa a interrupção. Tudo bem. Pronto, você agora pode retornar. Eu vou te compartilhar. Você é coafetrião, você pode estar sempre compartilhando e descompartilhando, flor? Pronto. Isso aqui já vimos, né? Vamos para frente. Isso. Só que agora não está indo. Está sim. Está aqui. O meu não está mudando agora. Puxa, agora complicou, não? mudou a Terezinha. Mudou. Na morte natural, na morte natural, aquela que resulta da extinção das forças vitais pela idade ou a doença, o desprendimento se opera gradualmente. No homem, cuja alma está desmaterializada, e cujos pensamentos se desligaram das coisas terrestres, o desprendimento é quase completo, antes da morte real. o corpo vive ainda a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual e não está mais ligada ao corpo, a não ser por um laço tão fraco que se rompe sem dificuldade no último batimento do coração. Nessa situação, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida no seu corpo, do qual está feliz de se ter libertado. Para ele, a perturbação é quase nula, não é mais do que um momento de sono tranquilo, do qual ele sai com uma indizível impressão de felicidade e de esperança. Beleza, né? Então, quando a pessoa, a morte natural, a pessoa fica um tempo doente, aquela pessoa que passa por uma fase, às vezes, até difícil, de doença e tudo mais, mas nesse processo de doença, que a doença vai progredindo, o desprendimento já vai começando. O espírito, o desprendimento do perispírito ao corpo já vai se operando gradualmente. Olha que interessante, né? E o desprendimento, aí quando chega o momento da morte, já está quase completo, o desligamento já está quase completo, porque começou nesse processo aí da doença, né? muitas vezes, como ele diz aí, o corpo ainda vive a vida orgânica, mas o espírito já se desligou do corpo, né? Pode estar ligado por um laço tão fraco, né? e qualquer coisinha já acaba por desligar. E nesse caso, como ele falou anteriormente, que tem casos que o espírito, ele acompanha o seu desencarne, ele está consciente do momento do desencarne, é esse, ele fala, nessa situação, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida do seu corpo. Ele pode testemunhar o desligamento do seu corpo, né? A morte, o momento da morte do seu corpo, num caso como esse, né? Eu tenho três exemplos, tenho três exemplos muito interessantes, que foi, o meu sogro, como eu te falei, meu sogro e minha sogra estavam no asilo. Aqui, pra nós, é algo normal. O asilo que aqui nós temos é como se fosse um hotel, não um asilo da América Latina. E por que eu estou explicando isso? Porque muitas pessoas no Brasil ou na América Latina, elas ficam muito chateadas quando se fala, ah, mas, poxa, colocar o pai, a mãe, o asilo, não é bem por aí. Às vezes, há necessidade, sim. E aqui, as pessoas não têm tempo e muitas estão sozinhas, vivem sozinhas. Por isso que eu estou explicando. A Marinette, ela reside na Alemanha e eu na Suíça, então são realidades completamente diferentes de vocês. Bom, então, retornando. o meu sogro, ele estava com, não me recordo, agora idade, 86. Ele caiu e ficou três dias na cama sentindo dores. Ele sentia dores, dores, nada, ninguém, não foi chamado nesse caso, nessa época, foi um erro, foi uma equivocação muito grave da equipe lá, Fegger Health, eu não sei como é que se chama, os ajudantes, eu não sei como é que se chama em português, Fegger Health. Como é que é, Marinette, Fegger Health? Atendentes? Atendentes? Eu não sei. Então, lá do asilo. E ele sentia dores, dores e dores. Quando eu fui dar o passo magnético que eu estava sentindo, ele sentiu ainda mais dor. Neste caso, o desprendimento foi doloroso. E geralmente aqui, não sei aí, ocorre à noite. Não sei entre vocês. É à noite. É à noite. Não sei se você já observou. Estamos conversando porque é questão de observação. O espiritismo é observação. É troca de ideias. Com a minha sogra, ela teve demência. Ela não falava mais coisa com coisa. Chega um ponto da demência onde ela já perde a noção. Às vezes, ela fica naquela fase, como é que está dizendo? É interessante. Entre lá e cá. Entre o passado e o presente. E observei todo esse acompanhamento. Eu acompanhei esse desencarno. Quando ela estava na cama, que já não se levantava mais, ela já não falava. Aí ficava com os olhos assim parados. Então, ali, Terezinha, se notou como foi gradual no caso das enfermidades. Célula pro célula com duas pessoas completamente distintas. Ou seja, duas personalidades completamente distintas. Ele estava com... Ele sofreu dor? Ela não. Já com esse senhorzinho de 97 anos, meu ex-vizinho que estou acompanhando que também está no asilo, ele é grande, viu, Terezinha? Ele deve ter um metro e oitenta e pouco. Ele quase não entra na cama lá do asilo. Ele está completamente lúcido, completamente lúcido, com 97 anos. Ele se lembra, recorda algumas coisas, ele se lembra o que ele fez porque ele fazia tudo no apartamento há 50 anos atrás. E Ernesto que é o responsável agora pela organização do apartamento dele, tem que ser renovado. Algumas coisas, quando ele falou, ele teve que ir buscar no arquivo, ou seja, no contrato. Vê que são três casos interessantes por isso que é importante conversarmos, analisarmos, que no nosso dia a dia, quando há uma pessoa enferma, parentes, ou quem quer que seja, observando, conversando, estudando, ela diz, ah, olha, você se lembra daquele caso da obra do que o céu e o inferno? Está aqui nesse ponto. Claro que não é, como falamos, vai de acordo, são nuances, não é isso, Terezinha? Obrigada. Minha certeza, Terezinha, que interessante. No homem material, sensual, aquele que viveu mais pelo corpo do que pelo espírito, para quem a vida espiritual não é nada, nem mesmo uma realidade em seu pensamento, tudo contribuiu para apertar os laços que o prendem à matéria. Nada veio afrouxá-los. Com a aproximação da morte, o desprendimento se opera também por graus, mas com esforços contínuos. As convulsões da agonia são indício da luta travada pelo espírito que, por vezes, quer romper os laços que lhe resistem e, outras vezes, se agarra ao seu corpo do qual uma força irresistível arranca violentamente parte por parte. Então, é o que a gente tem falado, a gente já explicou, já conversou, é isso aí, é o apego da matéria, não é? Fica mais difícil, é mais esforço, mais sofrimento para o espírito se desligar. Está bem claro, eu acho, não é? Eu acho que está bem claro, eu não sei que alguém queira acrescentar alguma coisa, porque é bem claro. É. Para não ficar só lá, os dois aqui. Para mim, está bem claro. E também foi explicado, não é? Da outra vez, não? Também com Marisa, eu acho também, não é? Ela também explicou. Está claro, obrigada. Vamos continuar, então. O espírito apega-se tanto mais à vida porpórea que não vê nada além. Ele sente que ela lhe escapa e quer segurá-la, em vez de se abandonar a um movimento que o arrasca. Ele não vê nada, não entende, não compreende, nunca estudou sobre isso, nunca se interessou pela vida após a morte, né? Ele resiste com todas as suas forças, pode assim prolongar a luta durante dias, semanas e meses inteiros. Sem dúvida, nesse momento, o espírito não tem toda a sua lucidez. A perturbação começou muito tempo antes da morte, mas ele não sofre menos por isso. E o vazio em que se encontra, a incerteza do que lhe adquirirá, juntam-se às suas angústias. A morte chega e nem tudo acabou. A perturbação continua. Ele sente que vive, mas não sabe se é a vida material ou a vida espiritual. Continua a lutar até que as últimas amarras do perispírito sejam rompidas. A morte pôs um termo à doença efetiva, mas não acabou com as suas consequências. Enquanto existem pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito sente seus golpes e sofre. Então, é um quadro bem claro sobre as consequências da falta de preparo, da falta de entendimento, da falta de uma elaboração da sua vida para se preparar para esse momento. Ele fala a morte acabou com a doença, mas não acabou com as consequências. O espírito vai vivenciar, vai continuar vivenciando as consequências de tudo isso. Alguma coisa, Zélia? Eu estou... Você está, capitã? É bom esclarecer também que nesta obra o Kardec ele especifica de uma forma sobre o perispírito, o corpo e também posteriormente ele já deixa de falar sobre o fluido vital, que vai ser comentado como já desde o início. Ele falou sobre a afinidade do corpo e o perispírito. Anteriormente ele se referia sobre fluido vital. Então, nesta obra ele já deixa de falar sobre o fluido vital. Por quê? Como a Marisa, nós estávamos conversando, foi gradual, foi progressivo. Por isso que muitas vezes nós fazemos confusão. É necessário o estudo para seguirmos a a razão. Vocês estão vendo, gente? Dá na trezinha que caiu. Ah, então, tá. Então, eu vou ter que... Então, gente, é importante sabermos essa distinção de um para o outro. Ele já não... Ele vai deixar de falar sobre fluido. Vai já explicar, deixar mais claro a palavra elementos pede espiritual, fluido simpede espiritual, mas não se refere tanto quanto às obras anteriores, porque a ciência da sua época tinha uma concepção sobre fluidos. Eles falavam muito sobre fluidos e gradualmente os espíritos falaram, olha, chamaram a atenção dele e explicaram que estava equivocado esse pensamento e por isso que ele foi no céu e inferno e foi modificando esse conceito. É isso que eu gostaria de deixar claro. Terezinha, eu não sei. Pronto, Terezinha. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Tranquilo. Você está no celular? Está me ouvindo? Agora. Eu estou no celular porque deu problema no meu computador. eu vou pedir para você colocar o texto, tá? Tá. Você parou aqui, então tem que ir lá para o Kindle. Eu tenho que ver o parágrafo que é diferente. Aqui no Kindle, não tem problema, só me diga aqui o parágrafo. Agora eu preciso abrir aqui. Espera aí. Aqui. No momento do último suspiro, não é, portanto, mais penoso. É isso? Não, já foi. É mais para frente. Pronto. Eu estou indo lá. Porque o Kindle, depois eu vou compartilhar. Ele faz isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu trazer para aqui. Olha. Vocês estão vendo o que agora? o que vocês estão vendo, gente? Agora só você. E agora? Agora está entrando. Entrou. Entrou o Kindle. Pronto. Então, o momento último do suspiro já passou. Ficamos na fraca de desprendimento. esse já passou também? Não é isso, Terezinha? É. Bem diferente é a posição do espírito desmaterializado. Aqui. Bom, gente, tem que ver aqui. São proporcionais ao grau de depuração da maternização. É diferente. Eu tenho que afinidade entre o pé e o espírito. É o principal fator, nós já vimos. Esse já vimos. O estado da alma é o principal fator. Já foi visto. Não é isso? Pronto. Então, aqui. São proporcionais ao grau de depuração e desmaterialização da matéria, da alma. Depende de cada um de nós tornar tal passagem mais ou menos fácil e penosa. vamos continuar daí, então. Onde parou, Cerezinha? O que você está vendo aqui? Então, aqui para mim, olha, tem que começar na frase bem diferente, é a posição do espírito desmaterializado. É o início do parágrafo. Então, isso aí nós já vimos também, pode ir mais para frente, viu? Eu estou indo para frente, porque é do livro físico para o Kindle, existe, olha aí, pronto, aí, no caso do homem desmaterializado, o corpo. Está difícil. Não, não está, não está, só a questão de ajuste, só você me dizer aqui, olhar para o Kindle e me dizer, Zélia. na página, no livro físico, na página 210, o primeiro parágrafo bem diferente é a posição do espírito desapegado. Na página 210, achou? Não, eu não posso, o Kindle é diferente, o Kindle tem outra página, por exemplo, aqui, nós estamos na página 211, é diferente. Olha, você vai lendo e eu vou procurando aqui, porque é diferente, tá? E como nós não estávamos seguindo o Kindle aí, pronto, eu não dá. Aí nós já vamos também, pode ir um pouquinho mais para frente, eu vou pegar o próximo parágrafo. Aí, às vezes não está por parágrafos, olha, o próximo parágrafo é esse, no caso do homem pegar da matéria e a sensualidade, aquele que viveu mais através do corpo, já vimos, do que o espírito, é para quem a vida espiritual nada representa, nem sempre, nem sequer, uma realidade em seu pensamento, tudo contribuiu para fortalecer os laços que ligam a matéria, nada os tendo atenuado durante a vida. é, isso aí nós já vimos, as convulsões, né, presento, aqui, ó, aqui embaixo, o espírito, ah, não, pega-se mais a vida corporal, vai mais um para frente. Pronto. Neste momento, é isso? Não, não, nesse momento de certo, bom, vou ler, vou ler e vou seguir. Nesse momento de certo, o espírito não goza de toda a sua lucidez, conquanto tenha a perturbação começado muito antes da morte, nem por isso sofre ele menos, nós já vimos isso, e o vazio em que se encontra e a incerteza sobre o que lhe adivirá somam-se as suas angústias. A morte chega, mas nem tudo se acaba, a perturbação continua. Ele sente que vive, mas não sabe se material ou espiritualmente. Agora, Teresinha, agora, agora, e agora assim, bem diferente. É aí, bem diferente é a posição do espírito desapegado da matéria, mesmo nas doenças mais cruéis. Os laços fluídicos que o unem ao corpo, sendo muito tênues, rompem-se sem qualquer abalo. Então, mesmo que seja uma doença cruel, prolongada, se é um espírito já preparado, ele está mais preparado para o desencarne e o desligamento não vai ser doloroso. Olha, sendo muito tênues, rompem-se sem qualquer abalo. Então, sua confiança no futuro, que ele já entrever pelo pensamento e por vezes, mesmo de fato, faz com que encare a morte como uma libertação e seus males como uma prova, advindo-lhe daí uma calma moral, uma resignação que lhe ameniza o sofrimento. Olha que interessante, mesmo durante uma doença grave, uma doença penosa, uma doença prolongada, dependendo do estado moral, do espírito daquela pessoa, o desprendimento dele vai ser tranquilo. Foi o exemplo que Maria Helena trouxe semana passada, sobre a mãezinha dela, que ela estava na cama sorrindo e ninguém entendia por que ela estava sorrindo. Verdade. Aí ela fazia assim, sabe? sai da frente, sai da frente. É, eu não podia falar, sai da frente. Aí eles entenderam que ela estava vendo alguém querido a ela e depois desencarnou. Olha só. Desencarnou tranquilamente, né? naturalmente e sorrindo, ou seja, alguém do mundo espiritual veio buscá-la. Que coisa maravilhosa. Porque ela estava vendo, imagina o que ela estava vendo, né? Imagina que coisa maravilhosa. Sai da frente. Você vê que suavidade, porque a mãezinha, ela é muito maravilhosa. Bom, vamos lá. Após a morte, rompem-se os laços de imediato e nenhuma reação dolorosa se produz. Quer dizer, o laço já vinha sendo rompido, né? Ao longo da doença. Ao despertar, o espírito sente-se livre, disposto, aliviado de um grande peso e muito feliz por não mais sofrer. Quer dizer, a doença para ele acabou, não fica sensação nenhuma da doença para ele. e para muita gente, para muitos espíritos, a sensação da doença permanece, não a doença, né? Mas aquela percepção, aquela sensação da doença, o espírito leva com ele porque ele está mentalmente preso naquilo, né? Você tem algum caso assim que você poderia citar como exemplo? Porque, gente, essa segunda parte do céu e inferno justamente se chama exemplos. Tem os exemplos, a gente pode depois pegar algum exemplo, né? Um exemplo de um espírito que ficou bem e um sofredor para a gente Nesse caso que você está se referindo a doenças, uma pessoa responsável pelo centro espírita que estava doente durante muito tempo, teve um câncer de pâncreas, já não tinha mais solução, ela sabia que ia desencarnar, lutava normalmente, caminhava normalmente, ela estava ciente, desencarnou, anos depois, numa reunião, ela aparece, nós não vimos, ela aparece abraçando a cada componente que estava na reunião. Ó, beleza, né? Então, na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhum declínio orgânico parcial pôde ensejar uma separação prévia entre o corpo e o perispírito. Não houve uma preparação antes, né? Na morte violenta, não houve. O espírito estava lá, o perispírito totalmente ligado ao corpo, toda aquela vitalidade ali forte, né? E houve a morte violenta. A vida orgânica em sua plenitude é subitamente interrompida. O desprendimento do perispírito começa apenas após a morte. Aí que vai começar o desprendimento. Então, a situação é bem mais difícil, né? Não, e não pode transcorrer instantaneamente. O espírito pegou de surpresa, encontra-se atordoado ao atordoado ao perceber que pensa, no entanto, acredita-se ainda vivo, perdurando tal ilusão até que se dê conta de sua situação. E é assim, né? Acontece, né? Tem aquele filme bem conhecido, né? O Golce, do outro lado da vida, né? No momento em que ele é morto pelo contírio, né? ele sai, em espírito, ele sai correndo atrás da pessoa que atirou nele, né? Ele sai correndo atrás. Então, ele nem percebeu o que desencarnou. Foi assim, instantâneo. E ele, quando escuta os gritos dele em volta, é que ele vê o corpo dele, né? Então, olha o choque de um espírito que não estava nem um pouquinho preparado, né? Tem uma nota, né? Você pode pôr na notinha? Tem uma nota 165, hein? Pera, só um instantinho. Desculpa. Ah, então, beleza. Agora vai. Então, essa explicação corresponde ao item décimo oitavo do resumo da lei da justiça divina no capítulo 8, que afirma um fenômeno muito frequente nos espíritos e certa inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos e essa ilusão e essa ilusão pode prolongar-se durante anos. Imagina ficar anos nessa situação, né? Muito bem. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes para estudo, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que confunde seu corpo fluídico com seu corpo material. Ele se vê lá, se vê com o corpo, né? Não tem preparo nenhum para toda aquela situação, né? Ele acha que está vivo, né? Então, interessante como ele coloca, como Kardec e Terezinha colocam, é muito interessante parte de estudo, parte de estudo, completamente racional, e ele não leva nada assim com milíngres, que nós sabemos que inclusive ele fala sobre os nomes e tudo isso, simplesmente análise, reflexão e estudo. Seria tão bom se tivéssemos também essa concepção, ou seja, essa mentalidade de olharmos o todo como estudo e trocarmos ideia para que fosse mais fácil o entendimento ou compreensão. Isso, isso mesmo. Porque experimentando todas as sensações da vida orgânica, ele experimenta, ele não vive as sensações da vida orgânica, não tem mais, mas ele experimenta no sentido de que ele carrega com ele todo aquele condicionamento da vida material e ele acha que está sentindo tudo aquilo, né? Tal estado oferece uma variedade infinita de nuances conforme o caráter, o conhecimento e o grau de adiantamento moral do espírito. É de curta duração para aqueles cuja alma está purificada, porque entre esses últimos já há um desprendimento antecipado cujo transcurso a morte mesma mais súbita nada mais faz do que apressar. Então é isso que eu falei no início, né? Mesmo uma morte súbita, se a pessoa tiver um preparo, ela já tem uma facilidade nesse momento de desprendimento, tem uma maior facilidade de desprendimento nesse momento, né? Em outros pode prolongar-se por anos. Esse estado é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum e para alguns nada tem de penoso, segundo as qualidades do espírito, mas para outros é uma situação terrível. É no suicídio, principalmente, que essa situação é mais penosa, estando o corpo ligado ao perispírito por todas as suas fibras, as convulsões orgânicas repercutem todos na alma e experimenta atrozes sofrimentos delas provenientes. O sofrimento é muito grande, uma ruptura abrupta, violenta, provocada pela própria pessoa. O estado do espírito no momento da morte pode ser assim resumido. Ele fez um resuminho, né? quanto mais lento é o desprendimento do perispírito, mais o perispírito sofre. A rapidez do desprendimento é proporcional ao grau de adiantamento do moral do espírito. Para o espírito desapegado da matéria e consciência pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de todo sofrimento e cujo despertar é de plena tranquilidade. Para que se trabalhe pela própria depuração, reprimindo as más tendências e superando as paixões, é preciso ver as vantagens de tal ação no futuro. Claro, precisa saber, para a gente ter o estímulo da gente se depurar, se melhorar, e a gente trabalhar as nossas tendências negativas, procurar vencê-las, procurar dando um rumo mais equilibrado para a nossa vida e tudo mais, a gente já sabe o que vai ter uma noção do que é a vida após a morte. A gente não tem noção. Entender, não é isso, Terezinha? Entender, porque o Kadek fala muito, tem que entender, tem que compreender. Como? compreender de uma forma lógica, não é crer, não é acreditar, é saber, é compreender, é entender, é diferente de crer, né? Crer é um negócio meio vago, né? Ah, eu creio que vai chover hoje, né? É uma coisa vaga, né? Agora, saber, compreender, é outra coisa. Para identificar-se com a vida futura, dirigindo-lhe as aspirações e preferindo-a à vida terrestre, é preciso não apenas nela crer, mas compreendê-la. É preciso concebê-la de forma satisfatória para a razão, quer dizer, tem que, tem que, tem que entender com a razão, com o raciocínio, com a análise, não é? Em completo acordo com a lógica, com o bom senso, e com a ideia que se tem da grandeza, da vontade e da justiça de Deus. Então, é o entendimento, é a compreensão, né? De todas as... Só por isso que o espiritismo é importante. Gente, nós não estamos aqui só, ah, Zélia Terezinha falou, amém. Não, é lógico. Olha, ninguém pode ser quem for que fale, pode ser a pessoa mais importante, pode ser a figura mais famosa do meio espírita que venha falar, tem que ser analisado porque ninguém é infalível. E uma coisa... uma coisa que nós estávamos conversando aqui, como eu fui buscar lá na nota, na nota, porque o objetivo é o aprendizado. Aqui todos nós somos apenas o quê? Aprendizes. Agora, se deixamos nos levar, levar pelo orgulho, pelo... tem uma coisa que se fala no meio espírita que é muito... que se fala muito, que eu esqueci a palavra, aí fica complicado. O objetivo é justamente nos prepararmos não para a morte só, é para o nosso dia a dia. Só para pensar, ah, eu vou me preparar para ter um desencarno melhor. Gente, não, é para o nosso entendimento, inclusive, colocando em prática o que aprendemos, o que aprendemos aqui, e observando também o que acontece com as outras pessoas e fazemos sim, gente, é como se fosse... É uma ciência, é uma ciência de observação. Por isso que trazemos esses exemplos. Olha, Terezinha, eu tenho três casos. Por quê? Para analisarmos, refletirmos e dizer, ah, olha só, de acordo com como nós estamos conversando. E assim vamos aprendendo e na verdade com uma compreensão melhor de tudo isso. Obrigada. Em todas as doutrinas filosóficas, o espiritismo é aquela que exerce sob esse aspecto a mais poderosa influência por conta da fé inabalável que proporciona. Fé inabalável quando se estuda bastante, né? Senão, o espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende e compreende porque se dialoga com a sua razão. Olha só, vou até repetir. O espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende e compreende porque se dialoga com a sua razão. Pôs-se o tempo, né? Daquela fé, acreditar, a perência. Acabou. Hoje é... que o espírito de fulano de tal disse. Acabou, né? Hoje é... Gente, não tem como mais não, gente. Sinto muito. A gente tem que acreditar, mas saber por que que acredita? Por que que eu acredito nisso? Por que que eu aceito isso? Ah, por causa disso, disso, disso. Todos os argumentos, né? Que o espiritismo oferece. Isso só com estudo, né, Zé? Exatamente o que eu ia falar, por exemplo. Estamos assim, ó. Afinado. Sem estudo, não vai funcionar. Se ficar só e restritos em algumas obras, não vai se saber diferenciar o que realmente consta na doutrina espírita e o que é a opinião pessoal do espírito. Não condiz. Não é lógico. Não é racional. Isso mesmo. Essa frase de Kardec é muito forte, né? Impressionante. É forte. É forte. Porque muitas vezes, Terezinha, nós vemos que as pessoas adentram o centro espírita ou até recebem o telefone, mas porque tudo agora é internet, isso, querendo saber, querendo, neste caso, pensando que a palavra espiritismo significa sair de um determinado plano. Eu recebi um telefonema assim, olha, uma pessoa da minha família está enferma. Então, eu peguei na internet, vamos dizer assim, o telefone, veio as pessoas até aqui e eles queriam que eu desse uma solução para o problema da família dele. É assim, é assim que as pessoas entendem, né? Procura o centro para resolver um problema, se não resolve, não volta mais, né? Não volta. E a concepção do espiritismo ainda é muito, muito vaga para algumas pessoas. é essencial o estudo para poder conversar com essas pessoas e dizer, olha, não é bem por aí. Não é bem por aí, não. Obrigada. A vida futura é uma realidade que transcorre continuamente sobre a sua vista. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em cada uma de suas fases. Não podendo a dúvida encontrar o arido em sua alma, teresinha, se você tiver me ouvindo, eu não sei se a minha internet ou a tua está com uma falha. Então, eu vou continuar. A vida corporal para ele desaparece. Gente, qual é o problema? Onde está a internet? Eu acho que está com ela. E para mim também falhou. Falhou, gente? Então, eu vou continuar. A vida corporal para ele desaparece de tão limitada diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, como nós estamos aqui... bom, eu vou ter que fechar aqui. Terezinha, você está me ouvindo? A internet está fraca aí. Bom. Gente, o que nós entendemos sobre esse ponto? O que vai contar mesmo a nossa vida, a nossa vida... Terezinha, caiu a... Terezinha, caiu a tua internet, voltou agora. E eu já li, tá? Li essa que você falou. A vida corporal para ele desaparece de tão limitada diante da vida espiritual que é a vida verdadeira. Pronto. Aí você voltou. Daí, a pouca relevância que dá aos incidentes o caminho, assim como a sua resignação diante das vicissitudes, cuja causa e utilidade ele compreender. Ele começa a ver os problemas, as dificuldades, ele vê de outra forma. Ele vê as coisas de um ponto de vista mais elevado. Ele vê aos incidentes o caminho que são os desafios que a gente tem que enfrentar na vida. Ele vê de um ponto de vista elevado. Ele vê do ponto de vista do espírito imortal que ele é. Ele não vê as coisas como qualquer pessoa vê. Ele vê como espírito imortal reencarnado em evolução. É assim que ele vê os desafios da vida. Então, para ele, não são tão graves como são para outras pessoas que não têm esse entendimento. assim como a sua resignação diante das vicissitudes cuja causa e utilidade ele compreende. Ele tem uma compreensão maior das coisas. Sua alma se eleva pelas relações diretas que mantêm o mundo invisível. Enfraquecem-se os laços fluídicos que o ligam à matéria, ocorrendo assim um desprendimento parcial antecipado que facilita a passagem dessa para outra vida. Olha que beleza, né? A inevitável perturbação de transição é de curta duração. Para esse espírito é de curta duração. porquanto tão logo seja transposto o linear o espírito se reconhece. Nada lhe é estranho dando-se conta de sua situação. Ele desperta sai daquela perturbação percebe as coisas. Tem um amigo nosso há muitos anos atrás ele estava bem assim e ele desencarnou meio de repente deu um problema no coração, né? Ele teve um ataque cardíaco com 42 anos ele desencarnou. E esse ele se menos de uma semana depois ele se ele se comunicou. Ele se comunicou. Aí ele falou que ele se viu numa situação estranha umas pessoas diferentes quando ele acordou em volta dele ele percebeu que estava diferente e estranho e ele perguntou ele já desencarnou? Aí fala assim já assim olha entende? Que boa essa concepção porque às vezes nós espíritas quando chegamos no mundo espiritual não sabemos a diferença não chegamos numa situação bem confiada. Mas ele contou que com ele foi assim não se ele não ficou muito tempo na performação na realidade, né? O exemplo do próprio Kardec como ele diz em Kardec trabalhando e ele sempre disse trabalhando carregando os livros carregando os livros mudança Tanda Seguramente o espiritismo não é indispensável para tal resultado não é só espiritismo que proporciona para a pessoa onde se encarnem tranquilo tem outras doutrinas também que auxiliam bastante tampouco tem a pretensão de ser o único a garantir a salvação da alma mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona pelos sentimentos que inspira e pela disposição em que coloca o espírito fazendo-o compreender a necessidade de aperfeiçoamento o espiritismo ele facilita essa essa preparação né além disso o espiritismo dá a cada um os meios de facilitar o desprendimento dos outros espíritos no momento em que eles deixam seu envolvido para o terrestre e de abreviar a duração da perturbação através da prece e da evocação ajudar outros espíritos que também estão passando por essa passagem né do mundo material para o mundo espiritual através da prece da evocação e tudo mais gente por favor mantenha aqui a atenção no que se refere a prece como a Kardec vai colocar olha a prece sincera que é uma magnetização espiritual olha a prece sincera que é uma magnetização espiritual provoca-se uma dissolução mais célere do fluido espiritual olha quando a prece é feita com sinceridade aquela que parte né como Kardec fala né a prece que parte do coração né ela é uma magnetização espiritual que auxilia a desligamento de outros espíritos a gente pode ajudar auxiliar outros espíritos no desligamento através da evocação conduzida com sabedoria e prudência juntamente com palavras de benevolência e de encorajamento tira-se o espírito do torpor em que se se encontra ele ajuda a tirar o espírito da 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 perturbação ajudando a reconhecer-se mais rapidamente se ele sofre estimula-se-lhe estimula-se-lhe o arrependimento única maneira de abreviar os sofrimentos interessante né aí tem tem a nota né na magnetização espiritual a prece chega ao espírito que sofre como um estímulo para que seu erguido em sua vontade ele possa reequilibrar-se conquistando os benefícios da lucidez espiritual e do bem-estar no desprendimento né então a prece dá aquela força pro espírito reagir né não resolve o problema do espírito mas ajuda o próprio espírito a reagir tem outra é bem ela é longa essa nota é longa é longa isso aqui vai necessitar um tempo é uma nota de Kardec né é bem longa e eu acho que seria mais conveniente se você deixarmos para a próxima semana é muito importante essa nota de rodapé não vale a pena querermos só ler a que compreender isso que nós estamos tentando fazer aqui tá é que você só faltam quatro minutos então não tem lógica mas temos que usar o bom senso de Kardec isso mesmo então vou descompartilhar aqui a tela voltar você quer deixar alguma reflexão sobre o que nós vimos estamos estudando a gente lendo Kardec né estudando a gente percebendo esse esse raciocínio de Kardec né como ele vai levando a gente a crescer no entendimento gradativamente né ele tem um encadeamento assim de raciocínio que ele vai levando a gente gradativamente crescendo o nosso entendimento ampliando o nosso entendimento por isso é importante o estudo gradativo o estudo com calma sem pressa a gente não tá aqui pra a gente não tem um programa pra ser pra ser completado em determinado tempo né nós não temos isso então a gente tem que gradativamente com calma se tiver dúvida vamos voltar se tiver alguém nos meus exemplos vamos dar exemplos né e assim a gente vai solidificando o nosso entendimento da doutrina né porque é uma leitura rápida né direta a gente vai com esse estudo mais minucioso a gente vai incorporando né esses ensinamentos porque uma coisa é saber outra coisa é sentir dessa forma né eu falo assim tudo bem eu leio o livro dos espíritos estudo todos os livros de Kardec e se espírita tal mas quando eu enfrento um desafio eu me sinto diante daquele desafio eu me sinto um espírito imortal reencarnado em evolução ou só sei isso eu vou reagir como um espírito imortal reencarnado em evolução ou vou reagir como qualquer outra pessoa essa diferença entre saber e sentir né e incorporar o ensinamento né é isso muito obrigada até a próxima semana Terezinha tchau gente eu que agradeço eu agradeço a atenção de vocês tchau